A DAS autorizou a Caesb a ampliar o racionamento para até dois dias. Em nota, a companhia informa que já tem um planejamento pronto, mas que a decisão ainda não foi tomada. A situação vai ser melhor explicada em entrevista à tarde. Estão liberados ainda os mais de 6 milhões de reais arrecadados com a tarifa de contingência para uso do volume morto do descoberto, que hoje amanheceu com pouco mais de 10% da capacidade. Santa Maria registra 25%. Hoje estão sem água, Asa Norte, Noroeste, Vila Planalto, Asa Sul, Vicente Pires e Santa Maria. São Sebastião e setor habitacional contagem também entram no rodízio, portanto é melhor já ir se preparando para esse racionamento maior. De 48 horas, mas vamos esperar que se confirmem as previsões de chuva neste fim de semana. Tomara que chova, chova muito, chova torrencialmente, é claro, sem causar nenhum transtorno. O mínimo possível, mas que chova torrencialmente durante muitos dias para que a gente não corra o risco de um colapso total no fornecimento de água aqui no Distrito Federal. Como o Arengo explicou, o que há uma decisão da Adasa autorizando a Caesb a promover, a aumentar de 24 para 48 horas semanais, o racionamento de água, o corte de água. Mas ainda isso é uma decisão que ainda não foi tomada e que será adotada se for considerada pela Caesb rigorosamente necessária. Minha Brasília, o Daniel Zucco, continua batendo papo com o ex-titã Paulo Miklos. O músico conta os detalhes do seu mais novo disco solo, o Agente Mora no Agora. Confira aí. Eu acho que ninguém é obrigado a estar por todas as causas, todo o tempo. Eu acho que também a gente vive muito isso hoje nas redes sociais, que é você abraçar todas as causas e postar a respeito de tudo, todo o tempo. É uma loucura isso, só se você for um profissional das causas e tal. Na verdade, a gente faz atividades da gente, é outra, né? Eu estou divulgando o meu trabalho, o meu disco novo, Agente Mora no Agora, né? E é um disco maravilhoso, com parcerias incríveis. Eu tenho parceiros que vão do Tim Bernardes, que eu falei, de 24 anos, até Erasmo Carlos. Então, passando por Guilherme Arantes, eu fiz música com a Emicida, com a cantora Cell, com muita gente de gerações diferentes, talentosíssimos, né? A gente mora no Agora. Você vê a minha vontade de divulgar, é sobre isso que é o meu assunto, meu assunto é esse. É lógico que o envolvimento com a política, nos dias de hoje, ele é meio que inevitável, porque a gente assiste, tem tanta coisa acontecendo, e acontecendo na calada da noite, na madrugada, que a gente não tem como não se indignar. Carlos Arturo Nusman, o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, foi alvo de duas decisões da Justiça. Na primeira, ganhou liberdade concedida pelo STJ. Na segunda, virou réu depois que o juiz Marcelo Bretas aceitou a denúncia do Ministério Público do processo que investiga a corrupção na escolha do Rio de Janeiro, como sede dos Jogos de 2016. Além de Nusman, outros cinco investigados se tornaram réus. Entre eles, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Todos são acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo a denúncia, Sérgio Cabral, Nusman e seu assessor, Leonardo Griner, solicitaram ao empresário Arthur Cesar, que é ligado a Cabral, o pagamento de 2 milhões de dólares ao senegalês Lamine Diak, para garantir os votos de países africanos na escolha do Rio, como sede dos Jogos de 2016. Já a sexta turma do STJ determinou que Carlos Arthur Nusman, preso há duas semanas, seja solto por considerar a prisão desproporcional às acusações. Nusman não poderá deixar o país, terá de comparecer à justiça todos os meses, não poderá exercer atividades no Comitê Rio 2016 e nem no COBE. Ele também foi proibido de ter contato com outros investigados na operação Unfair Play. Uma última notícia, houve um atentado dentro de uma escola em Goiânia. O tiroteio foi por volta do meio-dia. Há informação de mortos e feridos, mas sem confirmação de número até o momento. Carros do SAMU, dos bombeiros e da Polícia Militar já estão no local. Você acompanha os desdobramentos nos nossos telejornais. A gente fica por aqui e tenha um bom fim de semana. O Bando Cidade, primeira edição, volta segunda-feira, meio-dia e meia. Tchau. Tchau.